Música E o bem que tem hoje desembarcou aqui em Fortaleza, nessa terra incrível, capital do Ceará, mais conhecida pelas suas praias lindas e um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil. Mas a nossa missão aqui hoje é outra. A gente vai mostrar os nossos achadinhos aqui na Esposente de Outlete. Música O conceito da loja vocês já conhecem. Auto-atendimento, os sapatos são todos separados por tamanho, que é pra facilitar na hora da procura. E aquele precinho que chega a ser inacreditável e tão bom. Música Via Marte, tem Mississipi aqui, ó, cravo e canela. É um auxilete mais cheio de marcas legais, né? Olha essa aqui da Azalea. A Azalea da Grazi, R$29,90. Arrasei, adorei. Música Olha essa aqui da Via Marte, com aplicação de pedrinha, R$49,90. Linda! Música Música Gente, super achado aqui essa sapatilha com biqueira dourada, R$9,90. E pra quem tem um pai pequenininho, como R$34,00, aqui tem várias opções. Música 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 Essa sandália aqui da Azalea, nude com preto, eu tenho uma igual, só que branca com preta. Ela é incrível de confortável e chiquérrima, com salto fino. E ela tá só por R$49,90. Música Que top! R$20,00. Música Música As gladiadoras da New Casual. Música Incríveis! Olha essa aqui da La Festa. Super delicadinha, né? Música Eu vou levar essa aqui. Música 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 A loja é enorme, tá cheia de opções. E o legal daqui é que você nem precisa se conter, porque o preço é tão bom que dá pra você levar muitas opções de sapatos. De verdade, meninas! Então, vocês de Fortaleza, vale muito a pena passar aqui na Barão de Rio Branco, no centro, e conferir esses achados e muitos outros sapatos. Certo? Semana que vem vem que tem volta com mais dicas. Até lá! Música 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 Música